Olá galera, aqui é o Valle novamente. No vídeo de hoje eu gostaria de estar mostrando aí a minha coleção em escala 1.18. Bom galera, essa coleção fica aí guardada em caixas para poder conservar e eu abro aí de vez em quando essas caixas para poder dar uma limpada, para poder tirar aí as fotos, como vocês viram aí no meu canal, tem fotos dessas miniaturas que eu tiro. E hoje eu vou estar tirando aí da caixa e fazendo aí uma filmagem aí de todas as miniaturas, beleza? Então bora lá! Vou abrir aqui e vou tirar esse Chevrolet Camaro, que é um dos meus favoritos aí. Eu curto demais esse carro de verdade e não podia faltar na coleção aí a miniatura dele. Então aqui galera, aí é na base, né? Esse Chevrolet Camaro, lindo, lindo, lindo. E eu vou estar fazendo um corte no vídeo para poder se parafusar ele aí, né? Que ele está parafusado na base, né? E vou continuar aí o vídeo mostrando os detalhes aí dessa miniatura. É um carrinho muito bem detalhado, em escala 1.18. Ele abre aí as portas, vira a direção, né? Então é uma miniatura muito show de bola. Muito show de bola. Para quem curte aí o Chevrolet Camaro, não pode deixar de ter aí na sua estante uma bela miniatura esculpida aí pela Meiston, né? Uma marca muito boa para fazer aí as miniaturas. Show de bola. Então é isso aí galera, eu vou fazer aqui um corte e já volto aí. Eu vou fazer aqui um corte e já volto aí. Eu vou fazer aqui um corte e já volto aí. Eu vou fazer aqui um corte e já volto. E aí 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 E aí